J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Prefeitura de São Bernardo do Campo entrega balsa para moradores. Apenas duas cidades do ABC sinalizaram interesse em aderir à seleção do programa Pró-Moradia do Governo Federal. E Percap premia moradores da região do Grande ABC. Péricles é o novo padrinho da campanha Limente Esse Sonho da APAI. Votos brancos e nulos têm potencial grande em alterar vencedor da eleição presidencial. Confira ainda o resultado da nossa enquete do Opina Mais. E saiba quais benefícios a cafeína oferece na atividade física com a doutora Renata Graziella. Agora, terça-feira, 16 de outubro de 2018, está no ar o J Mais ABC. Boa noite para você que está assistindo o J Mais ABC. Vamos às notícias da região. A Prefeitura de São Bernardo do Campo deu início às operações da nova balsa João Basso, hoje pela manhã, logo cedinho. A jornalista Gabi Tricânico estava lá e traz uma reportagem com todas as informações para a gente. A região do pós-balsa em São Bernardo possui aproximadamente 20 mil moradores. A área de preservação ambiental em 2017 recebeu diversas mudanças da governabilidade. Algumas medidas indicadas pelo Ministério Público foram seguidas pelo prefeito Orlando Morando. Mas a maior reclamação dos munícipes residentes daquela região era a demora pela qual esperavam a balsa. Antes a gente duas, três horas na fila, quando eu venho com meu marido, né, que ele está de carro, é duas, três horas na fila da balsa. Mesmo tendo as carteirinhas dos velhos, né, que eu tenho a carteirinha de velho, eu e ele. E a gente ficava lá duas, três horas para passar. No ano passado, em 2017, um grupo de moradores ocuparam a Câmara Municipal, solicitando uma solução do poder público em relação ao tempo de espera da travessia na região do pós-balsa. A prefeitura, em reunião com a EMAI, anunciou que uma nova balsa seria implantada. Hoje, logo pela manhã, o prefeito Orlando Morando anunciou a inauguração da nova embarcação João Bassi na Represa Billings. Hoje nós estamos aqui fazendo a primeira travessia, um compromisso que nós assumimos no ano passado, junto com a EMAI, e a balsa com o dobro da capacidade. A balsa anterior era para 18 carros e 200 pessoas. Esta balsa é para 40 carros e 400 pessoas. Então, como vocês vão observar, não sobra fila nem de pessoas e na primeira embarcação não sobrou de carro também. É o dobro da capacidade, o que automaticamente vai diminuir metade o tempo de espera. Colaborando, respeitando mais quem usa essa travessia importante. Esta região cresceu muito, a gente também impôs um modelo de restrição a ocupações irregulares para poder melhorar a vida das pessoas. Isso aqui era um antigo desejo, um sonho importante, que hoje nós estamos conseguindo consolidar. Esta parceria entre a Prefeitura de São Bernardo e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Os recursos vieram da EMAI, um investimento de 2,5 milhões de reais. Agora, a balsa de capacidade menor, que era utilizada na primeira travessia, segue para ser utilizada no Bororé. O senhor achou que melhorou com a balsa nova? Eu acho que 200%, melhorou 200%. Foi mais rápido o trajeto? Sem comparação, bem melhor. Olhem só, das sete cidades do Grande ABC, apenas Santo André e São Bernardo sinalizaram interesse em aderir à seleção do programa Pró-Moradia do Governo Federal. Aberto em junho, o processo busca viabilizar a urbanização e regularização de assentamentos precários espalhados por todo o país. Isso por intermédio de operações de financiamento a municípios lastreadas por recursos do FGTS. Segundo o portaria do programa, serão priorizados, dentro deste cenário, núcleos carentes, cuja maior parcela da população tem a renda de até 1.800 reais. O processo, no entanto, elenca ainda áreas com condições de deslizamento de encostas, situação de risco à vida, assim como que possuam obras inacabadas e intervenções para construção de pós-desastres como locais a serem beneficiados pela linha de crédito. O período de seleção é contínuo, ou seja, as propostas podem ser apresentadas a qualquer momento por meio do preenchimento de carta-consulta por parte dos municípios. Caso a sugestão seja pré-aprovada pela União, cada cidade deve elaborar por conta própria os projetos básicos e executivo de cada iniciativa. O trabalho terá que abranger obras e serviços voltados à segurança, infraestrutura e ainda à regularização jurídico-formal de sua ocupação e seu uso. Ainda falando sobre o ABC, nós sabemos que a situação não está fácil para ninguém e que qualquer dinheiro extra é muito bem-vindo. Por isso, aqui na região, o Hipercap tem realizado sorteios que beneficiam os moradores, seja com prêmios em dinheiro ou com carros e casas. Nossa repórter Isabel Rufino foi até a sede da instituição para conversar com os ganhadores do sorteio desta semana. Vamos conferir? Já imaginou uma compra de R$ 10,00 se transformando em prêmios de até R$ 65 mil? Parece um sonho, né? Porém, com o Hipercap Regional, isso é realidade. E o melhor é que os prêmios são variados e saem toda semana. As premiações não param. Os sorteios são realizados todos os domingos, entre 9 e 10 horas da manhã. E para essa semana, são mais de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro. Cada semana é uma surpresa, né? É dinheiro, é carro, é moto, né? Por exemplo, nessa semana agora, serão R$ 65 mil no quarto sorteio e num total de mais de R$ 100 mil em premiação do primeiro ao quarto sorteio. E também tem o giro da sorte com mais 10 premiações de R$ 1 mil. O Hipercap faz todas as semanas, no mínimo, 14 ganhadores da região do Grande ABC. E o melhor é que, ao realizar a compra, você contribui com o GRAAC no combate ao câncer infantil. Eu ganhei o prêmio de R$ 10 mil. Já faz uns quatro meses que eu venho comprando. Sempre eu gosto de comprar, né? Num bar do João. Eu vinha comprando há um mês e ganhei um Corolla. Nesse último sorteio de domingo, eu ganhei um Corolla. Se você também quer concorrer nos sorteios, basta comprar o Hipercap nos pontos de venda autorizados, que são identificados com banners e cartazes em todo o ABC. É só comprar o Hipercap, né? Tá aí em bancas, bares, portos autorizados. Essa semana você paga só R$ 10 mil. Contribui com o GRAAC e deixe a sorte, né? Fazer o resto. Então, acredite na sua sorte, porque você também pode ganhar prêmios maravilhosos. Opa! Muito bacana, né, gente? Os sorteios são transmitidos na Bandeirantes, aos domingos, reforçando o horário das 9 às 10 da manhã. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, começou hoje. A campanha Alimente Esse Sonho, em parceria com a Padaria Brasileira. E teve a participação do cantor Péricles. Vamos ver como foi. Na tarde de hoje, o cantor Péricles inaugurou a campanha Alimente Esse Sonho da APAI, em parceria com a Padaria Brasileira. O projeto reverte parte do dinheiro da venda dos sonhos da padaria para projetos da APAI em Santo André. O Doce, considerado um dos carros-chefes da Brasileira, é o jeito de você ajudar a associação até o dia 30 de outubro. Ao comprar um pacote com 10 unidades no valor de R$ 12,00, R$ 3,00 é automaticamente revertido para a entidade. O diretor-presidente da APAI, Arice Silveira, contou um pouco sobre a parceria da APAI Santo André com a Padaria Brasileira. O apoio de uma entidade como a Padaria Brasileira, com mais de 60 anos de mercado, muito reconhecida no ABC, é fundamental para a credibilidade dos munícipes na APAI de Santo André, que já é grande, mas faz com que mantenhamos essa confiança, essa credibilidade, que é a sustentabilidade e a perenidade da APAI ao longo de mais de cinco décadas. A campanha Alimente Esse Sonho já está na sua sétima edição, e o padrinho dessa edição, Pericles, falou um pouco sobre a importância de representar um projeto como esse. Bom, a importância é muito grande, mas é um gesto que todo mundo pode fazer. Hoje eu estou aqui como padrinho, mas qualquer um pode ser. Qualquer um que esteja afim de estar lutando pela causa da APAI, pode contribuir da mesma forma. Não é só com dinheiro, não. É com atenção, é com carinho também. Renata, mãe de dois alunos da APAI, Kaique e Fernando, contou um pouco sobre o seu sentimento com a realização do projeto. Para mim e para os meus filhos é muito importante, muito gratificante, é uma honra. Já faz sete anos que eles participam da campanha e é sempre um sucesso, sempre muito bom, é sempre um avanço, tanto para eles quanto para todo mundo que vive essa realidade. Para mim é um orgulho muito grande, eu sou muito feliz e muito orgulhosa. A padaria brasileira tem três lojas em Santo André e uma em São Bernardo. Portanto, ajude as pessoas e ajude a APAI. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br. E na volta, você confere de que forma os votos brancos e nulos interferem nas eleições. Você ainda confere o resultado do Opina Mais e tudo sobre Brasil e Argentina. Nós voltamos já já. O homem que matou o enteado de 13 anos na última segunda-feira no Núcleo dos Ciganos, na região de Utinga, em Santo André, se entregou à polícia lá no Rio de Janeiro na manhã de hoje. Valdemberg Eugênio Souza, que tem 33 anos, conhecido como Dentinho, estava foragido desde a execução do crime. Por volta das 11 horas, mais ou menos, o rapaz se apresentou ao 13º DP no bairro de Ipanema. Segundo o delegado titular do 2º DP andreense, José Itamar Martins, o criminoso confessou o crime. O delegado ainda disse que Valdemberg revelou que vinha tendo discussões constantes com o enteado e também com o restante da família, por conta da separação. E que no dia do crime, a vítima teria deixado o banheiro sujo e em um ato de explosão, ele deu um mata-leão no adolescente, golpe de jiu-jitsu, que levou o garoto à morte. O homem ainda enforcou o filho de 3 anos, que desmaiou. Depois do crime, fugiu para o Rio de Janeiro de ônibus, onde se entregou à polícia. Segundo turno, cada vez mais próximo, hein, gente? Mais o que cada candidato deve fazer para sair vitorioso, hein? Hora de falar das eleições 2018. Para vencer a corrida eleitoral, uma das medidas que os candidatos à presidência devem tomar é conquistar parte dos votos que foram destinados às teclas branco e nulo. Essa é a principal saída para adquirir a quantidade necessária de votos para chegar ao governo federal. Conquistar parte dos votos brancos e nulos é um dos desafios que o candidato à presidência Fernando Haddad, do PT, precisaria superar para vencer o líder no primeiro turno, Jair Bolsonaro, do PSL. Haddad tem 30,1% das intenções de votos válidos, de acordo com a Paranapesquisa, e Bolsonaro tem 69,9%. Como a diferença na intenção de voto é alta, Haddad precisaria não apenas atrair os votos que foram para outros candidatos no primeiro turno, mas convencer alguns dos que votarem branco e nulo a se posicionarem também. No primeiro turno tivemos 8,79% de votos brancos e nulos. Na prática, esses votos ajudam quem está na frente na disputa. Como não são contabilizados entre os votos válidos, facilitam a obtenção de maioria pelo líder nas pesquisas. Isso porque matematicamente eles ajudam quem está na frente, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Não é que o voto vá para alguém, mas quando o eleitor vota nulo ou branco, esses votos não são contados entre os votos válidos. Isso faz com que quanto maior o volume de brancos e nulos, mais fácil seja obter a maioria. Isso porque para eleger um presidente, é preciso mais de 50% dos votos válidos, não do total da votação. Para exemplificar, vamos criar o cenário em uma sala de aula com 10 alunos. Se todos votassem um dos dois candidatos, para obter maioria e vencer, seriam necessários 6 votos. Mas se três alunos votassem nulo ou branco, para obter maioria e vencer, seriam necessários apenas 4 votos. Ou seja, fica mais fácil obter maioria e mais fácil vencer. Como isso afeta e muito as campanhas durante a corrida eleitoral, muitos apoiadores de Bolsonaro têm tentado aproveitar essa vantagem matemática. Depois do primeiro turno, diversos militantes pró-Bolsonaro passaram a incentivar o voto em branco de quem rejeita o candidato. Mas quem realmente precisa correr para conquistar os eleitores, que votaram branco e nulo, é a campanha do candidato do PT. Ele precisa atrair uma boa parte dele, se quiser superar a diferença de 18 pontos contra o adversário. E chegou o momento de sabermos o resultado da nossa enquete da semana. É hora do nosso quadro Opina Mais. E nesta semana, a enquete em destaque é a seguinte. Você gostou do resultado do primeiro turno para presidente? Sim ou não? E o resultado foi... Vamos checar? Vamos lá. 63% das pessoas votaram a favor, dizendo que gostaram do resultado do primeiro turno. É? É o contrário, né? 63% não gostaram. Isso aí. E 37% responderam que sim. Bom, então fica aqui o nosso agradecimento devido a todas essas participações. E olha que foram bastante. Também ficou mais tempo no ar esse questionamento. Muitíssimo obrigado pela participação. Gente, hoje teve clássico entre seleções. Foi um sufoco, né? Se bem que não representava muita coisa, mas contra a Argentina sempre vale a pena torcer. É hora dos esportes no J mais ABC. Brasil e Argentina se enfrentaram na tarde de hoje pelo Super Clássico, o nome do torneio que foi disputado na Arábia Saudita, longe, Pavedel, e teve o Brasil como campeão. Não foi um jogo fácil, não repito. Na verdade, foi um jogo bem truncado, sem nenhuma chance para nenhum dos dois times que se importaram mais com as entradas duras, principalmente pelo lado dos argentinos, do que realmente jogar futebol. Com o time considerado titular, até então, o Brasil começou com uma novidade. Tite decidiu usar Gabriel Jesus e Roberto Firmino no ataque, junto com o Neymar, formando o trio de ataque. Um belo trio, por sinal. No meio, sem nenhuma novidade, com Casemiro, Felipe, Felipe Coutinho e Arthur. Com o time criando pouco, o Neymar foi o responsável pelas principais jogadas de ataque da seleção, quando vinha buscar a bola no campo de defesa. Tinha que fazer mais essa. Já no segundo tempo, o time argentino acertou nas substituições e equilibrou um pouco o jogo, tendo boas oportunidades nos primeiros 15 minutos da segunda etapa. Depois disso, o jogo voltou a ser mono, com pouca chance, chato até. O jogo estava indo para os pênaltis. Setinho para os pênaltis, até que... Neymar cobrou o escanteio e quem aparece? Miranda. Aos 48 minutos, tocou de cabeça e deu a vitória à seleção brasileira, fugindo do sufoco dos pênaltis. Agora a seleção volta a campo dia 16 de novembro, contra a seleção uruguaia, no estádio do Arsenal, em Londres, lá na longínqua, em Inglaterra. Vamos agora para mais uma parada rápida. Passem nosso Facebook, TV Mais ABC. Na volta, você confere uma entrevista com a nutricionista, a doutora Renata Graziella, que vem falar sobre cafeína em nossa alimentação diária. Não saia daí que eu vou aproveitar e tomar um cafezinho. Muito bem, a gente estamos de volta e agora é o momento de falarmos sobre vida saudável aqui no J Mais ABC. Com certeza, você já escutou alguém falando que só funciona depois de uma xícara de café. Até porque a bebida acabou se tornando elemento essencial na vida de muita gente. Eu acho que na vida de todo mundo. Porém, sempre há um porém nas coisas. Será que nós sabemos qual a real quantidade de cafeína que nosso corpo precisa, se é que precisa? Ou quais são os benefícios oferecidos pela bebida? Para sanar essas e outras dúvidas, eu recebo no nosso quadro de entrevistas do J Mais ABC, a nutricionista, a doutora Renata Graziella. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Mas antes de darmos início ao nosso quadro, eu peço licença à doutora, nós vamos conferir numa reportagem sobre o assunto. Prestem atenção. Pode ser passado, expresso ou gelado, mas o cheirinho é único e difícil de ser confundido. Cada vez mais o café tem feito parte da rotina das pessoas, seja como o energético, apenas como um complemento ou até mesmo como um auxiliar para as atividades físicas. A bebida tem sim muitos benefícios, inclusive alguns que auxiliam no metabolismo e ajudam na prática de exercícios. Mas como já sabemos, tudo que é em excesso faz mal. Por isso, é bom ter atenção e sempre procurar um especialista. É verdade, o café tem nutrientes. Vamos saber quais os nutrientes e quais são esses nutrientes e calorias, principalmente. Tem gente que toma 20, 30 cafés por dia, né doutora? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Exatamente. Então assim, o café tem seus benefícios sim. Então ele é rico em minerais, tem potássio, magnésio, fósforo, manganês. E 95% dele é cafeína, que se dá o benefício em relação ao exercício também. E assim, ele é pouco calórico, então o problema não seria em excesso as calorias, que ele tem apenas 3 calorias por xícara. Outro dia saiu no Face, um rapaz falando assim, com uma xícara de café, só que ele comprou em Itu, não sei se você viu, desse tamanho a xícara. Ele falou, eu passo o dia todo só com essa xícara de café. Ah, é relativo. Se a xícara é pequena, se é média, se é grande. E com a diminuição dos fumantes também, né doutora? Acho que caiu bastante aquele cafezinho antes do tabaco, né? Na realidade, as pessoas que acabam fumando, tem o hábito de tomar o café junto e acabam associando isso. É verdade. Agora, quais os benefícios comprovados do café? Então assim, os benefícios comprovados no café, no exercício, seria assim, Ele age no sistema nervoso. Então, o que ele faz? Ele vai deixar a pessoa mais alerta, ele vai ajudar no desempenho do exercício, dar mais energia, diminuir fadiga, melhora a percepção de esforço e ele também é termogênico. Então ajuda a acelerar o metabolismo, a queimar mais gordura, ajuda no emagrecimento. Agora, existe uma quantidade X permitida e Y já acendendo a luz vermelha? Sim. Existe assim, uma média. Então assim, a gente avalia bem individual, sintomas clínicos, tem exames também, mas assim, em média seria de 4 a 6 xícaras pequenas de cafés por dia. Homem pode um pouco mais, em média 400 miligramas e mulheres 300 miligramas. E todos podem tomar café? Existe alguma contraindicação dos excessos. Então assim, quem tem labirintite não é indicado. Claro que tudo muito individual também. Quem tem insônia, tomar excesso também não é indicado. Ansiedade, problemas gástricos. Então sempre relacionado aos excessos. É, porque só pode ser prejudicial, assim como tudo que uma doutora colocou no começo, né? Exatamente. E assim, existe também, tem pessoas que são metabolizadores lentos do café. Então o que significa? Ele demora mais para excretar. Então ele tem um efeito potencializado. Então de repente aumenta, dá mais taquicardia, demora mais para ele ser eliminado essa cafeína. Ele pode se tornar um vício, doutora? O café, a cafeína não causa dependência. O que acontece? Se tiver a interrupção abrupta, pode causar dor de cabeça, ou a pessoa acha que causa dependência, porque ela dá mais disposição. Então quando não ingere o café, de repente fica mais sonolenta, dá mais fraqueza. Tá bom, e nós agradecemos bastante a sua presença. Eu que agradeço. Aceita um cafezinho? Aceito. E o J Mais ABC desta terça-feira, 16 de outubro de 2018, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado, você confere outra exibição do nosso telejornal, como de costume, à meia-noite e meia e também às seis e meia da manhã. Aí já estamos na quarta-feira. Entre e curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Na sequência, às oito horas em ponto, hora oficial de Brasília, você confere o Esporte Mais. Uma ótima noite. Próxima edição amanhã, quarta-feira, às sete também em ponto. Boa noite, bom descanso e até lá. Boa noite, bom descanso e até lá.